Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta, teu amor me sustenta 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 Tua graça me basta, teu amor me sustenta